oi povo lindo do meu coração tudo bem cheguei sejam todos bem-vindos ao meu canal é um prazer imenso ter cada um de vocês aqui comigo e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês tudo que você pode e o que você não pode fazer nas suas lives do tik tok sim novamente nós vamos trazer mais um conteúdo caprichado a respeito desta plataforma que está crescendo muito está dando grandes oportunidades para aqueles que sabem manusear todas as ferramentas que estão contidas lá mas antes de começar o nosso vídeo eu quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal para se inscrever acionar o sininho para receber todas as notificações curtir deixar o seu comentário que eu amo amo ler os comentários de vocês e responder vocês já sabem disso tá bom então bora lá vamos começar com o pode ou não você não pode vem comigo que eu te explico prontinho já coloquei o meu óculos vou chamar aqui as diretrizes e são essas aqui gente então pessoal o tik tok é uma plataforma para criatividade e inclusão que tem se se esforçado muito para fazer assim um ambiente super acolhedor e protegido para todos só que muitas coisas estão acontecendo inclusive nas lives por isso a necessidade de sempre estarmos averiguando o que as as diretrizes ali possui dez tópicos importantíssimo que são o que leis leis dentro da plataforma muitas pessoas entram na plataforma sem saber o que tá fazendo abrem as suas lives e começam a fazer vários tipos de coisas que que não podem ser feitas eu vou deixar um link aqui para vocês em cima vocês depois procuram que é do último vídeo que eu postei falando sobre as diretrizes tá bom lá vocês vão saber os tópicos direitinho bem explicadinho no total são dez mas hoje nós vamos abordar alguns apenas agora nós vamos falar a respeito de métrica de crescimento artificial gente meu deus no começo todo mundo fazia isso sem querer fazer e o que que seria esse nome tão grandão aí tu nada mais é do que me segue que eu te sigo nada mais é do que porque gente olha aí o coleguinha entrou na live segue ele gente olha lá o patrocinador brilhando na telinha abraça ele é isso nas lives do tiktok não podem mais ser feito esse tipo de coisa esse comportamento não está sendo mais é aceitado pela plataforma não pense que você está fazendo uma uma live que você não está sendo observada sim ou observado tudo que acontece dentro da plataforma a plataforma está de olho então não pode mais pedir essa troca essa troca de seguidores então é muito bacana você eu todos nós ficarmos muito atento atento com tudo que faz dentro das lives eu mesmo fui badeira três vezes sem saber o que estava acontecendo e sempre aparecia mensagem é médica artificial eu fui procurar saber e entendi que era isso e ficar nas minhas lives pedindo para seguir mas como nós somos brasileiros não é mesmo nós criamos todos um método para poder fazer nossas lives continuar fazendo nossas lives tem pessoas que criaram assim começaram a ensinar tem outras pessoas que só recepcionam mesmo uns aos outros tem pessoas que cantam tem pessoas que fazem jogos ou seja o que eu quero dizer com tudo isso não parem de fazer suas lives crianças em live é extremamente proibido então só quando você for fazer sua live você tem que se certificar que criança não apareça alô mas o meu filho está sempre comigo quando eu vou fazer então você tem que dar um jeitinho de fazer a sua live a hora que o seu filho não esteja perto porque o tiktok ele valoriza demais a proteção das crianças ele protege as crianças tem até o tópicozinho específico tá esse mesmo se você tiver fazendo a sua live e a sua criança passar ou tiver um espelho perto e a criança apareceu o reflexo dela o tiktok não irá aceitar outra coisa também você está fazendo a sua live e sem querer por um acaso você deixa uma criança subir na sua janela isso também fará com que a sua live seja suspensa uma coisa também pessoal que tem que ter muito cuidado é a respeito de aparecer anúncios quando você estiver fazendo um live você não pode estar mostrando marca de tv marca de celular você não pode estar com uma camisa mostrando alguma marca você não pode estar falando a respeito de outras plataformas dentro da live do tiktok usa como eu faço muitas vezes o carro não é mesmo pois é voltando usa como eu faço muitas das vezes eu quero comentar sobre outra plataforma quando estou fazendo live eu coloco as iniciais verdinho a plataforma do y do i então pessoal meio que já vai pegando no ar enquanto eu estou falando as pessoas dentro da live está fazendo toda a movimentação porque assim você quando está dentro da plataforma você tem que seguir as regras que a plataforma te deu não é você chega como você chega uma empresa quer fazer suas próprias regras não você segue o que está nas diretrizes a bebê não pode é vestimentas inadequadas você não pode ficar você sempre escolher uma roupa legalzinha não pode fazer bullying com ninguém isso aí é uma coisa assim que eles sempre estão de olho e porque é aquela coisa você nunca sabe quem está na sua live de repente tem uma pessoa ali que se sente ofendido por aquilo que você está falando e vai lá e te relata entendeu então essas coisas que nós devemos prestar bastante atenção então é isso aí pessoal o vídeo de hoje foi este espero que vocês tenham gostado se gostaram se inscreva aqui no meu canal aciona o sininho não esqueça de deixar as suas curtidinhas os seus likes comentário também comentem a valer pode comentar a vontade porque eu amo ler e responder todos os comentários de vocês ah não se esqueça de me seguir lá no meu perfil do tiktok tá bom eu quero desejar a vocês que Deus abençoe a sua casa a sua vida e a sua família em nome do Senhor Jesus um grande beijo um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau